Olá pessoal, sou o Dr. Geração, mais uma vez trazendo super dica para os amigos inscritos no canal, você que sempre tem deixado o seu joinha, você que sempre tem compartilhado aí os nossos vídeos, desta feita estou trazendo mais um vídeo para vocês aqui com a RFE39, aparelho da marca Electrolux. A reclamação do cliente aqui é o seguinte pessoal, o cliente percebeu que o aparelho deixou de congelar na parte do freezer e deixou de resfriar na parte de baixo, ela chamou um colega nosso aí para fazer a avaliação e ele constatou, diagnosticou que o aparelho está com vazamento interno, então ele optou a ela em fazer a utilização do tapa-fugas, mas nós que trabalhamos na área de refrigeração e climatização sabemos que dependendo, a depender do diâmetro do furo, o tapa-fugas não resolve, a depender do diâmetro do furo. Então, o que foi que ele fez? Ele aplicou um tapa-fugas aqui, ele aplicou o tapa-fugas UF5, não resolveu, logo logo o aparelho deixou de congelar, deixou de resfriar, então ela o chamou novamente e ele disse que teria que aplicar uma segunda dose do tapa-fugas que provavelmente resolveria, selaria o vazamento. Então, foi aplicado a segunda dose do tapa-fugas, só que logo logo o aparelho deixou de congelar e deixou de resfriar os alimentos. Então, ela resolveu não chamar mais ele e nos chamou aí para a gente fazer uma avaliação do aparelho. Então, o aparelho está aqui ainda, eu não mexi ainda no aparelho, apenas desenergizei, mas de antemão eu vou mostrar um ponto aqui para vocês. Eu vou balançar aqui o filtro secador, não sei se está dando para vocês ouvir, esse filtro daqui é um filtro original, tá? Uma dica que eu trago para vocês é a seguinte, sempre que forem fazer reoperação de gás, substitua o filtro, tá? Primeiro. Segundo, sempre fazer uso de um filtro secador com sílica. Não aplique filtro tela, somente filtro com sílica, tá? Então, ele não fez a substituição do filtro, apenas inseriu uma válvula de serviço, uma válvula Schreider, aplicou o tapa-fugas e fez a reoperação de gás. Mas pelo barulho do filtro aqui, olha, o filtro provavelmente está saturado. Às vezes acontece o seguinte, o tapa-fugas, ele sela o local onde está vazando e o excesso do tapa-fugas, o restante do tapa-fugas, fica bloqueado no filtro secador e começa a bloquear a passagem do fluido refrigerante. E bloqueando a passagem do fluido refrigerante, é óbvio que o aparelho não vai congelar na parte do freezer, nem tampouco resfriar na parte do refrigerador. Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, tem que ser muito cauteloso para que não venha dar um diagnóstico errado para o cliente. Até porque o cliente já está no prejuízo, gastou com o cidadão e o aparelho não foi resolvido o problema. Você gastou quanto com ele, senhora? O total? R$350,00. E não resolveu o problema. Então, nós temos que ser muito cuidadosos na hora de dar o diagnóstico. O que é que eu vou fazer aqui inicialmente? Vou ter que abrir o sistema, aproveitar aqui a válvula de serviço e ver a quantidade de fluido refrigerante eu tenho dentro do sistema. Vou abrir aqui a válvula. Uma pequena quantidade de gás não é suficientemente para fazer o aparelho congelar e resfriar na par dos alimentos. Então, acredito eu que o tapa-fugas talvez não tenha selado. Mas eu vou abrir aqui agora o fio de secador. Vou cortar aqui e vou cortar aqui e vou abrir o filtro ao meio para vocês verem as condições do filtro internamente. Beleza, pessoal? Então, pessoal, cortei o filtro secador, como vocês estão vendo. Não saiu mais nada de fluido refrigerante. Agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir o filtro para você ver como é que está aqui dentro. Beleza? Pronto, pessoal. Abri o filtro aqui. Mas de antemão, olha para isso aqui. Vou tirar aqui o cortador e vocês vão ver as condições que está o filtro. Olha o que o tapa-fuga faz aqui, pessoal. Olha para isso aí. Vocês estão vendo? Muito cuidado na hora que for aplicar o tapa-fugas porque ele acaba saturando o filtro secador. Vocês estão vendo esse pozinho aqui? Olha para isso aqui. Não tem como o fluido refrigerante passar mediante isso aqui. Deixa eu tirar. Olha para isso aqui. Chega a estar cristalizado. Olha para isso. Olha para isso, pessoal. Olha a tela aqui. Então, muito cuidado na hora de aplicar esses tapa-fugas. Não é querer fazer comercial. Eu não estou aqui para fazer comercial. Mas quando eu uso o tapa-fugas, eu prefiro aplicar o K11. Esses outros aí, eu deixei de aplicar. Eu não condeno os outros tapa-fugas que tem no mercado aí. Mas eu estou dizendo a vocês que eu prefiro aplicar o K11. Mas isso quando eu sei que é um micro vazamento. Vazamento grande não gera isso aqui. Tá? Aí você diz, mas e aí, doutor? O que é que você vai fazer aí agora? Eu vou olhar a situação da tubulação lá dentro porque eu sei que aqui o tubo é de cobre. Tá? Não é de alumínio. Então, eu vou abrir a parte do freezer lá para ver se é cobre ou alumínio que está chegando lá. Beleza, pessoal? Vou desmontar toda a parte do freezer aqui. Tá? Para verificar como é que está a serpentina do evaporador aqui. Pronto, pessoal. Já desmontei aqui. Eu até tenho outros vídeos no canal que eu ensino a vocês como desmontar. Olha a pedra de gelo que está aqui, pessoal. Vou ter que quebrar essa pedra de gelo aqui. Mas acredito que provavelmente a tubulação aqui é alumínio. Vou quebrar aqui para mostrar para vocês. Pronto, pessoal. Já desmontei tudo aqui. Tá? Nesse tipo de aparelho aqui nós temos a linha de expansão e a linha de sucção. Mas aí você diz, mas e aí, doutor? Qual desses dois aí é a linha de expansão e a linha de sucção? É muito fácil. É só vocês localizarem essa borra daqui, olha. Tá vendo essa borra daqui? Todas as vezes que você vê o tubo com essa borra é porque aqui é a linha de expansão. Então aqui eu tenho a linha de expansão e aqui a linha de sucção. Aí você diz, mas e aí, doutor? O que é que você vai fazer nessa situação? Vou cortar aqui os dois tubos, colocar um tubo capilar novo aqui, um capilar 031, e vou colocar aqui uma linha de sucção nova fazendo uso da união com anilha. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui com mais desse vídeo para não ficar um vídeo muito longo, mas quando eu for fazer esse vídeo aqui, com certeza eu estarei postando para vocês. Beleza? Fica mais essa dica aí do doutor Geração para vocês. Desde já, se gostou, deixa sempre aquele like. Se não gostou, fazer o que, né, pessoal? Continue utilizando o Tapa Fugas aí. Fique com Deus. Tchau, tchau, pessoal.